E aí meus amigos quadrilheiros, eu sou o Produceira da Turma do Quadriciclo Eu tô aqui pra dizer que chegaram esses lindíssimos capacetes aí 3 Sport by BF O melhor custo-benefício e a melhor segurança na trilha Tá com esses capacetes aqui, ó Capacete com pala e viseira Fantástico E esses capacetes aqui, um deles Será sorteado no canal da Turma do Quadriciclo Então você que tá vendo esse vídeo pelo Instagram Se inscreve aí, né, dá aquele like E também vai lá no YouTube E se inscreve no canal Que certamente você vai concorrer a esse lindíssimo capacete Quando a gente atingir 46 mil inscritos no canal Falta só mil Mil inscritos, a gente tá em 45 agora Faltam mil inscritos pra gente fazer o sorteio desse lindíssimo capacete pra vocês Beleza? Então se inscreve aí Aguarde instruções que logo logo isso aí vai bombar Esse capacete poderá ficar com você Beleza? Vamos embora 3 Sport by BF Turma do Quadriciclo É pau Vamos embora E aí